Hoje, 6 de setembro, é comemorado o Dia do Alfaiate. Estes profissionais em confecções de roupas são homenageados pela sua grande importância na sociedade. E para parabenizar estes profissionais, nossa equipe de reportagem fez uma matéria com um dos alfaiates mais antigos de Pirapora, Antônio Gomes da Silva Filho, conhecido por todos como Toim. Veja na matéria de Aline Marinho. Hoje nós queremos parabenizar os alfaiates, estes profissionais que estão cada vez mais escassos no mercado, mas que é de grande importância para os nossos guarda-roupas. Hoje é dia do alfaiate e nós vamos falar com um profissional, um dos mais antigos de Pirapora. É o Toim. É isso? É assim que o senhor é chamado? Sim, mesmo. Toim em alfaiate. Sou mais conhecido como Toim em alfaiate. Quantos anos o senhor tem hoje? De idade? 74 anos. E só de profissão? De profissão eu comecei com 12 anos. Aí estive afastado uns 5 anos para fazer outra atividade. Depois voltei e deve ter 57 anos. 45 nessa mesma rua. Aqui já faz parte da minha vida. Se eu sair daqui eu vou sentir muita falta. E ficar daqui para casa mesmo. O que o senhor lembra da cidade naquela época? O que mudou daquela época para hoje? A Pirapora era muito pequena. Hoje a cidade tornou-se bem maior. É tanto que a cidade terminava naquele tempo ali perto da funerária. Só tinha para cima o aeroporto e o hospital. O resto era tudo mato para lá. Quando eu mudei para essa rua aqui, levava 3 horas para passar um carro mais ou menos. Não tinha asfalto, não tinha nem calçamento. Hoje eu estava contando aqui na porta, 20 segundos passa uma moto, um carro, qualquer veículo. Então a cidade cresceu bastante. O que um alfaiate faz? A gente hoje faz tudo. Com seto de roupa, faz terno, faz calça, camisa, bermuda. Quase todos os serviços a gente faz. E qual que é a diferença do alfaiate para um costureiro ou uma costureira? O costureiro especializou em estilista. Ele sabe desenhar, fazer os modelos dele. Nós somos mais tradicional, artesanal. Seu Tomim destaca a diferença entre o trabalho de um costureiro e de um alfaiate. Hoje o trabalho de um alfaiate é mais valorizado que o de um costureiro comum. É porque geralmente a gente fazendo sob medida, a gente é obrigado a fazer o melhor possível, né? Seu Silvio, o senhor também manda confeccionar roupas? Mando, de vez em quando. Usa realmente o serviço do alfaiate? Uso. Tem diferença? Tem, são melhores do que você comprar a granel aí, né? Você fica mais bem vestido quando é feito com um alfaiate? Mais bonito como eu sou. O senhor sabe que amanhã é dia do alfaiate. E o que o senhor diria para os alfaiates de Pirapora? Principalmente eu queria falar que eles conservam essa profissão. Porque senão acaba a nossa liberdade. O alfaiate Toim também fala da dificuldade da profissão, a qualidade de modelos, tecidos e gostos. Essa profissão eu considero o seguinte, ninguém sabe, profissão é um aprendizado eterno. Você morre aprendendo. Quando aparece uma coisa diferente, uma roupa, um negócio, você tem que aprender. Morremos aprendendo. A extinção dos profissionais no ramo deixa um dos mais tradicionais alfaiates de Pirapora triste de não poder ensinar a arte. A profissão está acabando, está em extinção. Você vê, não tem mais criança, o menino não pode aprender. A criança tem que trabalhar só com 18 anos. Hoje eu comecei com 12. Quer dizer, você não pode botar mais criança para trabalhar. Por isso que tem muita malandragem no mundo, é isso. Hoje tem aqui, se você contar com os que trabalham, aqui tem dois, eu e a Dilson. Pelé ali tem ele e o outro rapaz. Tadeu trabalha sozinho e a Amaral sozinho com algumas pessoas que ajudam ali, as mulheres que ajudam. Então dá extinção. Daqui uns 15 anos não tem mais alfaiate aqui. Carlos, você é morador aqui em Pirapora tem quanto tempo? Há 53 anos. Você é daqui mesmo? Sou natural daqui. E você, conhece o Toim? Muito. Inclusive, eu fui um dos aprendizes de alfaiate com Pelé. É uma profissão que você acha que está se extinguindo realmente? Extinção, sim. Por quê? Porque hoje a maioria toda é estilista, né? E a profissão do alfaiate, ele conserta tudo. Às vezes faz roupa, refaz roupa, que vem roupa de fábricas. E quem faz isso? São alfaiates. Parabenizar pela profissão. E para não acabar, e desde que alguém se aprenda, como os filhos, a própria lei não permite isso. Seu Toim ainda relembra que um dos alfaiates mais famosos do país é piraporense. Você sabia que o maior alfaiate, um dos maiores alfaiates do Brasil é de Pirapora? O Hermano. O Hermano é de Pirapora. Uma vez ele me contou que teve um concurso de tesoura de ouro em Belo Horizonte. Ele passou uma semana fazendo o melhor, fez o melhor técnico, ganhou o prêmio tesoura de ouro. Ele esteve aqui em Pirapora, ele falou comigo, falou agora abriu o campo, só vou trabalhar para celebridade. O terno da posse de Tancredo foi ele que fez, embora Tancredo não tomou posse. Ele trabalhava para Zé de Alencar, vice-presidente da República, só trabalhava para deputado. Seu Antônio, conhecido como Toim, ainda tem clientes fiéis, aqueles que prestigiam o seu trabalho. Tem aqueles clientes fiéis que gostam daquele modelo de roupa, aqueles que gostam de roupa de botão. Você não encontra roupa de botão mais em loja, né? Aí a gente faz do jeito que eles gostam, roupa de botão. Tem rapaz que às vezes manda até de Belo Horizonte. Eu tinha um cliente daqui que mandava de Belo Horizonte, a filha dele trazia. Eu já fiz roupa para Fred da Antártica, ele foi para a Alemanha. Fiz para a frente de Odor e para a Itália. É um japonês, acho que é Shiraí, que já faleceu. Fiz para ele, foi para o Japão. Então, sem querer, eu sou internacional. Adilson, tem quanto tempo que você é alfaiado? 35 anos. Hoje você está com quantos anos? Só com Toim, 35 anos só com Toim. É o homem que prioriza o trabalho do alfaiado? Mas tem muita mulher que traz para a gente consertar, faz conserto. A gente faz conserto e faz muito conserto aqui. E você acha que o alfaiate, ele é bem valorizado? O alfaiate, para mim, está sendo bem valorizado, porque nós vamos viver, sustentar minha família. Diz isso aqui, 35 anos trabalhando aqui. Então foi esse trabalho que sustentou sua família até hoje? Minha família, os meninos estão tudo maior, já tudo maior. Os profissionais ressaltaram a perda de um colega de trabalho recentemente, Ronaldo Alfaiate. Perdemos um grande colega agora, recentemente, que a gente sente muita falta. Grande amigo, grande profissional. Todos nós estamos lamentando. Um amigão meu, muito amigo meu. Fiquei muito sentido o falecimento dele. Trágico, né? Cheio de plano. Conversar comigo aqui, na véspera dele para Belo Horizonte, pediu para me comprar um negócio para ele, menino de Belo Horizonte, aí falou que ia para Belo Horizonte, ia comprar umas coisas lá e tal. E muito alegre. Trouxe o menino dele para me reconhecer aqui. Aí eu não conhecia o filho dele, está sete meses. Muito alegre. É um amigão mesmo. Fiquei muito sentido a morte dele. E nós lamentamos muito, né, que foi a morte de um dos grandes alfaiates que estava iniciando também, né, porque, novo, né, a não ser o Pelé, mas eu estou em um dos mais velhos, e Ronaldo tinha abraçado essa profissão. Tchau. 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 Tchau.